Muito bem, aqui nós estamos fixando a ferragem nas pontas de carbo, aquele madeiramento à vista e as pontas externas do madeiramento ficam tudo à vista. A gente está usando umas vigas de 15? 6 por 16. 6 por 16. Então para fixar lá em cima, ao invés de você meter o pregão, né, aqui furar, pregar, você põe uma chapinha, fica muito mais reforçado, né, fica muito mais reforçado e não tem perigo de você lá na ponta do telhado, ele subir para cima, cair, dá menos trabalho. A gente está usando a chave, é uma máquina de impacto, para pesadeira, para agilizar o ferro, para agilizar. Aí, depois a gente vai estar, na hora que a gente estiver fazendo a montagem lá, lá no madeiramento, aí vocês vão estar entendendo melhor o que significa isso daqui. E aí É feito um pré-furo ou não? É. Aí ó, está pronto. Aqui nós já fizemos o recorte, onde vai montar o caibro lá por cima, tá? Já fizemos a marcação, já furando, e agora foi só a instalação da chapa mesmo. Aí depois a gente vai estar postando um outro vídeo dessa montagem lá em cima. Aqui já tem bastante montada, e o pessoal ali está lixando, lixando as pontas. Tá? Próximo. Tá com uma periência. Tá sim. Obrigado.